Jesus está por perto Pra falar a tiro e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor, pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado é o meu Senhor Ele me depende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar do meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, juro escuro pra sempre Exclusiva Pra falar a tiro e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor, pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Que fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa me entreguei em suas mãos Você fez pensar no meu coração Minha audiência me deixava por Quero te ouvir de novo, eu serei o que se for Meu advogado mora lá no céu Verdade, eu juro que eu perdi fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa me entreguei em suas mãos Você fez pensar no meu coração Minha audiência me deixava por Quero te ouvir de novo, eu serei o que se for Meu advogado mora lá no céu Verdade, eu juro que eu perdi fiel Exclusiva Minha audiência me deixava por Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor E até te levantar Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Remove a minha pedra Hey! Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome, muda a minha história Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora Me chama para fora, ressuscita-me Ressuscita-me